Olá, amigos da TV Placar, chegando aqui para o pós-jogo de Corinthians e Internacional. Corinthians 1, Internacional 2. É isso aí, o Corinthians se despedindo de Itaquera nesta temporada no Campeonato Brasileiro. Uma participação pífia, vexatória, ridícula do timão, jogando em casa nesta temporada, particularmente no Campeonato Brasileiro. Décimo nono jogo concluído e o Corinthians nesses 19 jogos dos 57 pontos disputados ficou com 28 conquistados e desperdiçou 29. Olha só que conta absurda, 49% de aproveitamento. Que coisa vexatória. E aí vem com aquele papinho furado, Caim Itaquera já era, realmente já era. Já era a frase, já era o mantra. O Corinthians é um gatinho quando joga em Itaquera. Fiel não tem culpa. Hoje, por exemplo, há pouco tempo, há poucos minutos, 40 mil pessoas estiveram empurrando o Corinthians na Neoquímica Arena neste jogo contra o Internacional. A Fiel não tem culpa. Ela faz o papel dela. É uma torcida super apaixonada, participativa, exigente, que cobra, mas que está sempre ali, ajudando, sofrendo, vibrando. Realmente não merecia os 40 mil que estiveram e os milhões e milhões e milhões espalhados por todo o Brasil, por todo o planeta. O Corinthians perdeu por 2x1 e com essa campanha ridícula em casa, explica um pouquinho também de todo esse sofrimento pelo qual o Corinthians passou nessa temporada de 2023. Sendo eliminado pelo Ituano no Campeonato Paulista, sendo eliminado também da Libertadores, perdendo jogos importantes contra Argentinos Juniors e Del Valle, enfim, deixando resultados importantes para trás que prejudicaram o Corinthians neste ano. Ah, mas teve jogo contra o Atlético Mineiro, teve virada contra o Galo, teve vitória contra o São Paulo na Copa do Brasil, ok, mas depois perdeu no Morumbi e tal. Vamos falar a verdade, o Corinthians não é mais aquele time fortíssimo quando joga em casa. Essa é a pior temporada do Corinthians desde que a Arena foi construída, desde que a Arena entrou na vida corintiana em 2014, 2014 para a Copa do Mundo e depois para o Corinthians. Bom, no jogo de hoje é só você pegar meu comentário dos jogos anteriores. Eu vou falar rapidinho aqui para não estragar seu sábado, né? O Corinthians ainda matematicamente não fugiu do rebaixamento. Matematicamente! Ah, mas o Corinthians vai escapar. Uma coisa é vai escapar, outra coisa é escapou. Vamos respeitar o tempo do verbo. Uma coisa é escapou, outra coisa é escapará. Tem uma diferença aí de, né? Uma coisa escapou, outra coisa escapará. Mas vai escapar? Vai escapar. Mas vai escapar mesmo que a Sábado? Vai. Porque o que está embaixo é pior ainda, né? Ou tão ruim quanto. Bahia é tão ruim quanto, Santos é tão ruim quanto, o Vasco é tão ruim quanto, o Cruzeiro que pode até ultrapassar o Corinthians é tão ruim quanto. E esse Internacional que venceu hoje, ele também no Campeonato Brasileiro, hein? Que campanhazinha sem vergonha, né? 1 a 0, o Maurício Bustos fez a jogada lá pela esquerda, despedida do Fábio Santos, hein? Maurício de fora da área chutou canto de esquerdo do Cássio, o Cássio não pôde fazer nada. 1 a 0 para o Internacional. Depois, no segundo tempo, o Romero, super Romero. Romero é o melhor jogador do Corinthians nesses últimos jogos, tem feito gols fundamentais, ajudou o Corinthians a escapar. O Corinthians vai escapar ainda. Jogada que começa com o Matheus, garoto Matheus roubando a bola do René, passando para o Moscardo, Moscardo cruzando e o Romero empatando. E depois o Internacional daria números finais, não é? Uma jogada do Maurício de Calcanhar, uma bela jogada em cima, inclusive, do Fábio Santos. Aí o Bustos recebe, toca a bola para o Valência, o Valência disputa uma bola, uma jogada estranha com o Gil, e a bola sobra para o Wanderson fazer o gol da vitória do Internacional. Óbito tentou dar uma ajuda lá, deu 10, 12, 14, meia hora de acréscimo, mas o Corinthians não conseguiu chegar ao empate. É isso, o Corinthians se despede, se despede de forma melancólica da Arena Corinthians, perdendo para o Internacional numa campanha vexatória, jogando em casa, dentro da própria casa, em Itaquera, na ZL, na Zona Leste da capital paulista. O Corinthians tem mais um jogo ainda contra o Curitiba, dependendo do que acontecer nesse fim de semana, esse comentário se autodestruirá em poucas horas, quando Bahia, Vasco, Cruzeiro, Santos, entrarem em campo. Pode ser que o Corinthians nem precise de nenhum resultado na quarta-feira em Curitiba, contra o Coritiba para escapar, dependendo aí de uma derrota do Bahia, ou até um empate do Bahia. Um empate do Bahia, né? Já era o Bahia, não alcançaria o Corinthians, sendo assim o Corinthians, aí sim, escapará matematicamente da degola. Vamos ver se no ano que vem o Corinthians tem um time decente, né? Para fazer realmente o bom uso desta belíssima arena, com a fiel torcida apoiando, porque esse time do Corinthians... Ah, não vou falar mais nada. Tchau. Bom sábado para vocês. Se é que é possível, né? Tchau.